No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor Cara de tabaco, não venha mais, não venha mais atrás de mim Cara de tabaco, não venha mais, não venha mais atrás de mim Você só gastou o meu dinheiro, não quis saber do meu amor Quis aplicar aquele corpo, um copital no TikTok Você dançou, você dançou, você dançou e conquistou Você dançou, você dançou, você dançou e conquistou No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor Cara de tabaco, não venha mais, não venha mais atrás de mim Cara de tabaco, não venha mais, não venha mais atrás de mim Você só gastou o meu dinheiro, não quis saber do meu amor Quis aplicar aquele corpo, um copital no TikTok Você dançou, você dançou, você dançou e conquistou No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor No TikTok estou, tô viciado em você, quero fazer amor